Ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, eu até fico até empolgado de falar, é impressionante o que esse cara faz. Ele encarou lá uma bancada do Roda Viva e eu acho que ele foi muito bem, mas eu queria ouvir a tua opinião. O que você, se você teve a oportunidade de acompanhar um pouquinho, imagino que sim, você é um cara bem informado, o trabalho do Sérgio Moro, porque ele está tentando fazer uma coisa e parece que o pessoal, parece que não ajuda muito em alguns momentos lá. O que você achou da entrevista, o que você está achando do trabalho do Sérgio Moro? Até porque você tem a questão do Bolsonaro e tem muita coisa que se fala para 2022, eu sei que é cedo ainda. Eu acompanho, tenho um bom contato com o ministro Sérgio Moro, atuei bastante com ele ali na preservação do máximo que a gente conseguiu segurar do pacote anticrime, ao longo do ano também das atuações de segurança pública e isso vale lembrar também que a gente nunca teve uma queda tão grande nos índices de homicídio, de roubo, de furto, de estupro, apesar de ter um discurso demagógico de esquerda muito grande. Não, a direita é fascista e promove o genocídio da juventude negra, etc. E daí o feminicídio e das mulheres e dos gays, etc. A gente nunca teve uma diminuição tão grande na morte de gays, de mulheres, da juventude negra, de brancos, de todos os tipos, de todas as raças, os gêneros, as etnias, as culturas. Enquanto isso, eu fiz um levantamento com os governos petistas estaduais, os dois em que você mais tem morte de mulheres e mais tem morte de jovens negros são os governos do Rio Grande do Norte e da Bahia, ambos governadores petistas. Ou seja, eles que tanto vão lá no plenário encher o saco, encher a paciência, falar que não, que a gente tá matando negros e gays, etc, etc, etc. No quintal deles, nos governos deles, você teve aumento de até 1.100% nos homicídios de mulheres, nos homicídios agora, no código penal feminicídios e de jovens negros, mas eles criticam a política de segurança pública, que eles falam que é encarceramento em massa, que tá prendendo demais, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei como é que tá prendendo demais, sendo que a taxa de elucidação de homicídios ainda tá em 8%, né? Ou seja, 92% dos homicídios ainda não estão solucionados. Então, 92% dos homicídios, quem matou ainda tá solto, ainda tá livre, sem falar dos roubos, que a taxa é só de 2%. Então, 98% dos assaltantes ainda estão soltos. Aí, ainda assim, esse pessoal hipócrita continua falando em encarceramento em massa, né? Então, a gente tá demonstrando, especialmente o trabalho do ministro Sérgio Moro, que eu tô demonstrando com o resultado, que a política de segurança pública liberal, que a política de segurança pública de direita funciona. É uma política certa, correta. Tem um endurecimento, sim, mas é só com punição, é só com o fim da impunidade, que a gente consegue combater efetivamente a criminalidade. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. É isso aí.